Turma da BKT, piloto da Nádia Enrolando a minha meiota só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roku da Ornete vai passar ralando a faca Mas qu'izmi importa xoca tuto nessa porra Soca na minha... ya vai Mas qu'izmi importa xoca tuto nessa porra Soca na minha vai Mas qu'izmi importa xoca tuto nessa porra Tô cortando gire essa capa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Loco da ornete vai passar lá na placa E mais que se importa soca tudo nessa porra Soca na minha c*** vai E mais que se importa soca tudo nessa porra Tchau, tchau.